Ah, olá, eu sou o novo Homem-Aranha. Sim, o melhor herói da minha cidade. E eu sou muito bom nisso. Uhuuu, isso é muito irado! É muito possível, Homem-Aranha. Uhuuu! Não, 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 não! É, nem tanto. Ainda preciso praticar algumas coisas. Vou contar pra vocês como eu virei o Homem-Aranha. Logo depois que o Peter Park se aposentou, ele confiou esse trabalho a mim. Depois de anos de pesquisa, o Peter conseguiu fazer uma vacina capaz de transmitir os poderes do teioso. É, mas isso não importa agora, não é? O importante é que com esses poderes consigo proteger todo mundo. E é claro, eu sou um super-herói. Isso não é demais! Espere. Mas não vai achando que eu sou algum tipo de vagabundo. Eu sou o Homem-Aranha secretamente, seu besta. Uhuuu! Vai, Teia! Uhuuu! Vai, Teia! Vai, Teia dupla! Uhuuu! Vai! Vai! Uhuuu! Oi, tudo bom com você? Vai, Teia! Uhuuu! Yeah, meu Deus! Uhuuu! Antes de colocar a roupa do teioso, eu passo a maioria do tempo com meus amigos na escola. E também ir na lanchonete. Que trabalho, obviamente, né? Que eu trabalho. Ai, não contei meu segredo pra ninguém. Porque o Peter Bobão falou que isso seria muito perigoso. Ai, mas seria muito legal se meus amigos soubessem. Mas, basicamente, é isso. Até mais. Tchau! Tchau! Uhuuu! Tá, tá, tá. Eu acho que eu consegui resumir tudo pra vocês, né? Agora eu não tenho muito tempo pra conversar. Eu preciso ir pra aula porque eu estou atrasado. Ai, meu Deus! Ah, pra que eu fui fazer aquela apresentação? Droga! Agora eu estou atrasado. Tá, pera. Eu não posso entrar na escola com a roupa do Homem-Aranha, né? Calma. Deixa eu tirar isso daqui. E eu preciso colocar ela na minha mochila pra ninguém ver isso. Ok. Tá, agora é só... É só pular aqui e... Ok. Tomara que não tenha ninguém aqui no... É, não tem ninguém aqui. Ok. Vamos lá. Glória! Tá me ao vendo? Ah, bacate. Ah, ainda está desligando. Está desligando toda hora. Bacate. Johnny! Por que você não estava me atendendo? Você demorou pra caramba! Ah, é porque assim... Na escola, acho que não pode estar com o celular ligado, né? Eu não sei se você sabe. Ah, o diretor, sei lá. Ele foi pra uma pesca, sei lá. Ele não foi hoje. Então, eu consegui usar. Mas por que você demorou tanto, cara? Quem demorou foi você. Eu estava aqui na escola o tempo todo, cara. Sério? Mas onde você estava? Eu estava na sala ali de cima. Ah... Ué, mas você não me mandou nenhum WhatsApp, nada? É porque eu pensei que você já estava vindo, né? Eu preciso ficar te avisando? Eu acho que não, né? Ah, tá, desculpa. Estou brincando, estou brincando. Eu estava lá em cima, mas eu nem reparei que você tinha chegado pra cá. Desculpa, cara. Tá, enfim. Você fez a tarefa, né? A anotação de matemática. Era pra hoje, Johnny. Você sabe, né? É... Não é possível. Eu fiz. Esse é o Bacate. Ele é o meu melhor amigo. E... Ele também é muito fã do Homem-Aranha. E se eu contasse pra ele, eu acho que ele teria um infarto. Mano, eu não acredito que você não fez, Johnny. Isso aqui era... Eu não fiz o quê? A anotação de matemática. É... É, eu... Eu... Não, 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 não. Não, para que você fala que você está brincando. Johnny, valia cinco pontos. Eu não fiz. Desculpa. Bacate, você consegue me passar essas anotações? Porque, assim, se eu não entregar isso, eu estou ferrado, velho. Você sabe que se eu não entregar, você vai repetir de ano, né? Não, 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 não. Eu não posso repetir de ano. Eu quero acabar logo o colégio, né? Então, não dá pra acabar. Calma, calma, calma. Eu te passo. Eu te passo que você é meu melhor amigo. Mas você vai ficar me devendo uma, tá? Ah, eu... Eu já devo tantas a você, né, Bacate? Tô com o sinal, vamos pra aula logo. Vai, vai, vamos. Não tem professor? Ixi, tá aqui já. Oi, professor, tudo bom? Oi, boa, boa. Meu Deus, meu chato, Bacate. Sente aí, sente aí. Ó, me passa as anotações agora. Vai, vai, passe aí pra mim. Tá bom, vou te passar. Tá, vamos esperar aí até o pessoal entrar na sala. Meu Deus do céu. Tá, Bacate. O quê? Passa as anotações e depois eu entrego ele. O bom é que o professor aqui... A aula desse professor é no segundo horário, então dá pra gente esperar. Sim, e Johnny, é bem pequeno, é bem pequeno. É só algumas linhas e alguns resumos, mas fica tranquilo, você vai conseguir fazer. Tá, ok. Agora é só esperar a aula começar realmente. Aí depois ele coloca a lista de presença ali. Eu só não entendo porque o pessoal demora tanto de entrar, né? Esses riquinhos estranhos. Tá, mas... Sei lá, esses povos ficam comendo aí de fora. Enfim, Johnny, eu não quero ser igual um deles. Vai, vamos esperar, Bacate. Ufa, consegui entregar tempo. Bacate, deu certo. Ai, que bom, que bom. Mas tá, você vai me dever uma, hein? Tá me devendo. Foi o que eu falei pra você, né? Tô te devendo uma. Ah, o sinal. Ah, é, graças a Deus. Acabou o rosto, mano. Tchau, professor, tchau, doidos, tchau. Tchau, gente, tchau. Tudo bom, Bacate? Fechando a porta da minha cara, tchau. Ai, finalmente. Ai, ai. A gente tem as aulas primeiras, depois tem o intervalo, depois do intervalo pode ir embora. Mas no decorrer do intervalo, já pode ir embora. Eu não entendo. Então, eu não entendo. Se quiser, nem vai... Ah, mas enfim. Mas você percebeu, Johnny? Que eu tava falando pra pensar que o nosso amigo, o Reis, não veio hoje. Nenhum Luiz, é verdade. Verdade, Luiz, não veio. Que estranho. Tudo bom. Tá, mas eu vou embora agora, tá bom, Bacate? Tá, vamos lá pra casa, então, vamos. Não. Por causa... Não, ah, Johnny, Johnny, Johnny. Calma, calma. Eu comprei um filme novo pra gente assistir. Não dá pra ir hoje. Como assim, não dá? Eu não vou com você hoje. Eu tenho coisas pra fazer. É, assim, é coisas muito secretas, entendeu? Então, eu não posso te contar. Para de brincar, vai, vamos logo. É mentira, Beste. É o seguinte, eu não posso mesmo, porque eu tenho que fazer umas coisas antes de trabalhar. Que coisas? Ah, umas coisas aí. Não é tão importante, não. Tá. Você tem certeza que você não vai lá pra casa? Eu tinha até comprado pipoca. Não, não vou. Pode ir, pode ir hoje. Eu vou... Eu vou... Eu vou estar lá na lanchonete de trabalho. Você passa lá depois. A gente conversa. Ah, eu passo, então. Tá, qualquer coisa, você me manda uma mensagem, tá? Mando sim, manda sim. Tá. O Bacate, então eu estou indo, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. Cadê o... Cadê o... Aí, ele tá lá dentro. Ah, ufa. Caraca. Agora é a melhor parte do dia. Virar o Homem-Aranha. Meu Deus do céu. O que será que minha cidade está planejando pra mim hoje? Hoje deve ter alguma coisa de bom. Tá. Agora eu preciso ir aqui do lado da escola. Ok. Tá na hora de colocar o traje. Meu Deus do céu. Caraca. Vai, vamos lá. Pega aqui. Certinho. Ok. E agora é só colocar certinho. E foi. É, como eu disse antes, essa é a melhor parte do dia. É a parte em que eu salvo a cidade. Vai. Isso. Isso. Nossa. Mano. Isso aqui é complicado. Mas é divertido. Mano, eu não sei por que eu não... Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu tenho medo de altura. Como é que o Homem-Aranha tem... Pode ter medo de altura, gente. Meu Deus. Vai. Sobe. Ok. Agora é só a gente dar uma olhada na cidade. E ver o que o pessoal está aprontando. Olha, não dá nem pra ver o chão direito. Ok. Acho que eu vou dar uma olhada na avenida principal. E logo depois... Ahn... Eu volto ali pra região do bairro, né? Tá, ok. Mas agora eu preciso ver onde que eu vou pular. Tá, eu vou pular aqui. Vamos. Uhul. Meu Deus. Eu vou cair muito. Uhul. Consegui. Isso. Vai ser muito bom ser o Homem-Aranha. Tá. Ok. Por enquanto eu não estou vendo nada de diferente aqui na avenida principal. Está até vazio aqui. Cadê os carros? Tá. Ok. Onde será que tem gente? Tem alguém passando perigo? Hum... Ninguém por enquanto. Ah. Uhul. Vou subir naquele prédio. Eu acho que vai dar pra ver alguma coisa daqui. Pera, pera, pera. Ah. Segura. Ok. Segurei. E... Pra lá agora. Nice. Agora pra cá. E... Consegui. Só subir agora. Só escalar. Uhul. Ok. Vamos subir até o topo desse negócio pra gente dar uma olhada. Ah... Deixa eu pegar aqui o meu celular que tem aquele aplicativo da polícia, né? Tá. Agora se a gente for ver... De central pra viaturas. Um adolescente foi sequestrado. Estão pedindo uma recompensa de 20 mil dólares. Um adolescente foi sequestrado? Vamos até lá. E façam uma negociação. Como assim, velho? Eles estão na Avenida Eastwood Hills. Tá. Tá. Então, esse é o endereço. Tá. As viaturas já estão indo pra lá. Eu preciso chegar antes. Ah. E o pessoal da cidade ainda não gosta tanto de mim. Eu sou um pouco atrapalhado. Ah. Tá. Ok. Vamos pra lá. Se eu não me engano... Hum... É nessa direção pra cá? Sim, é nessa direção. Vamos. Tá. Pelas informações da polícia, é aqui. Tá. Mas o problema é... A polícia já chega aqui e isso pode ficar um tumulto muito grande. Então eu preciso resolver isso aqui o mais rápido possível. Ok. Ai. Ai. Calma. Calma, será que eles me viram? Não. Não me viram ainda. Eu vou parar aqui. Ok. Ah. Ah. Então quer dizer que vocês são os ladrões que sequestraram um adolescente. Ah. Ah. Vem. Um já foi. Outro já foi. Terça. Vai terça. Toma. Toma. Ó. Toma. Ah. O outro ali. Ai. Toma. Ha. Ha. Você sabe que isso não me acerta, né? Tá. O que foi o outro? Ó. Toma. Toma. Aqui o outro também. Ah. Droga. Eles infestaram esse lugar mesmo, hein? Ah. Desveio. Ok. Tem mais aqui embaixo. Ó. Tomara que não. Eu não consigo passar droga. Ah. Tem mais aqui. Ah. Toma, boboca. Tem outro aqui. Ah. Não consegue me pegar, né? Olha aqui. Ah. Não consegue, né? Não consegue. Ó. Toma. Ó. Toma agora. Toma. Ah. Já foi. Tá. Tem dois lá embaixo. E tem um refém. Tá. O refém tá sentado ali. Tá. O outro parece que tá apontando alguma coisa pra ele. Tá. Eu preciso descer antes que ele atire naquela criança. Tá. Mas como é que eu vou fazer isso? Ah. Calma. Por aqui? Não. Por aqui não. E se eu descer? Ele vai me ver de qualquer jeito, né? Ah. Espera. Calma. Eu tenho uma estratégia melhor. Calma. Ok. Aqui. Pera, pera, pera. Quebra aqui. Aqui. E eu vou entrar pela janela. Tá. Por aqui ele não tá me vendo. Então. Droga. Será que ele ouviu? Ah. Eu tô fazendo muito barulho. Eu não deveria estar fazendo tanto barulho aqui. Beleza. Consegui. Consegui. Agora é só a gente chegar lá perto dele. Calma. Ok. Ah. Ô, senhor. É meio perigoso você usar essas armas pra sequestrar a criança. Ó. 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 Opa. Opa. Toma isso. Fica preso aí. Ah. Ó. Essas armas aqui são um pouco perigosas pro senhor. Tá bom? Homem-aranha. Seu maldito. Como ouça acabar com o meu plano de ficar milionário. Ah. Então sequestrando uma criança você acha que vai ficar milionário. Só por cima do meu cadáver. Agora fica aí esperando a polícia chegar que ela já tá chegando. Tá bom? Ei garoto. Acorde. Não. Garoto. Acorda. Garoto. Garoto. Será que... O que aconteceu? Alguma coisa com ele? Ei garoto. Acorda. Ah tá. Vou deixar aquela criança desacordada mesmo. Só que o problema é... Ele tava com o uniforme da minha escola. É... Eu não sei quem era, mas... Ah. Vamos deixar ele aí de boa e vamos voltar pra casa, né? Na verdade pra casa não ir. Meu Deus. Eu tô atrasado. Caraca. Eu preciso trabalhar o mais rápido possível agora. Oh. Não. 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 Eu vou ser demitido dessa vez. Certeza. Eu vou ser demitido. Ah. Vamos voltar pra casa rápido. Ai. Vai. Teia. Ai. Finalmente acabou. Ai. Mas hoje foi complicado, hein? Esse nós de vida colegial. Vida, tipo, combatendo crime. E logo depois trabalhar. Ai. Tá cansado demais, velho. Ai. Meu Deus. Caraca. Será que um dia a escola vai acabar? Tomara que sim. Ah. Tá bom. Agora. Deixa eu ver aqui qual é o horário. Deixa eu ver. Ah. Ah. Ainda falta 20 minutos. Eu vou ficar aqui em cima. Ah. Estão olhando a vista, né? Acho que é o melhor a se fazer. Ai. Porque hoje foi cansativo. Mas o dia nem acabou ainda. Tem que ver o que vai acontecer ainda até o final do dia. Meu Deus do céu. Tá. Agora vamos ficar aqui e esperar a hora de trabalhar. É. Eu não sei nem porque eu tô tão feliz em trabalhar. Eu acho que é porque eu peguei aqueles bandidos. Ai. Isso foi muito legal. Caraca. Tá. Ok. Ah. E vocês, bobões? Vocês que tão olhando aí mesmo. Sim. Ó. Não vai esquecer de manter esse segredo. Tá bom? Só vocês sabem que eu sou o Homem-Aranha. Ah. Tomem cuidado também. Tá bom? Esse segredo pode custar a vida de vocês. Ah. Ok. Agora é só a gente esperar aqui. Até ver o que mais vai acontecer. Eu só não posso sair do meu trabalho do nada. Pra combater o crime. Ou eu posso. Eu posso sim. Eu sou o Homem-Aranha. Ah. Ah. Sorte que não tem ninguém na rua. E eu sou o Homem-Aranha, né? Ai. Tá. Agora eu vou precisar me aprontar logo. Tá. Até mais. Até a próxima. Tchau.